Começando mais um programa Hip Hop Cultura de Rua E você sabe, é todos os domingos às 5 da tarde Também aos sábados, à meia-noite e meia É o Hip Hop Cultura de Rua na telinha da TV E hoje o nosso DJ, DJ Jeff Soltando as pancadas pra nós aí Pra você se divertir, sacudir E é o DJ aí fazendo a arte da discotecagem Certo? DJ Jeff, nosso convidado E o seguinte, hoje teremos vários clipes Entre eles Ice-T, NWA, Outcast, Sandrão RZO e muito mais E aí Nani, tudo certo? Tá bonita, hein? Tudo certo, obrigado White Também sempre na estica, sempre estiloso Temos que tá bonito pra galera em casa Curtir o nosso programa cada vez mais, né? É verdade, e por falar em curtir Vocês vão adorar as matérias que a gente vai passar É, você vai conferir matéria com artistas de rua Identidade de rua e também com os b-boys E aqui no nosso palco, soltando som, quebrando tudo Você vai conferir Yoda Beats e Rappers Gangster Então não sai daí, pois está entrando no ar Programa Hip Hop Cultura de Rua É desse jeito E agora quebrando tudo aqui no palco do programa Hip Hop Cultura de Rua Yoda Beats Yoda tá na casa, irmão Revolução positiva Temos pra fazer um trampo Mostrar ideologia Desse jeito, irmão Tamo na casa Salve Cultura de Rua Quando a rua toma conta da vida de um moleque Ultrapassa a barreira em seu limite É posto cheque, as treta fiche Clima tenso com os polícia Ficar ligado com os ganso Não quer demais, já digo, e sem malícia Milícia, só nos versos acumulado A paz é liberdade, é ilusória Colocando um beque ou craque Ou dentro do boteco Bebendo canha e conhaque Tá com seus pés descalços Sem sentido pra vida Tentando solucionar Encontrar a saída A fuga da engrenagem que te leva a morte E pra bater de frente Não basta apenas ser forte Ter Deus no coração A paz entre os irmãos Respeita o mandamento Sem trazer contradição No controle Só ele pode te ajudar Mas depende de você O caminho que vai trilhar E aí, mano? Só tem um caminho pra escolher Tá ligado, irmão? Não tem dois, não O bem é uma fita só Tá ligado, parceiro? O bem só vai Tá ligado, irmão? Desse jeito É, e agora nós vamos curtir Uma matéria muito legal Sobre os artistas de rua Quem passa nas ruas Do centro de Porto Alegre Tem como rotina A trilha sonora das ruas Essa mescla de ritmos musicais É feita pelos artistas de rua Que transformam o centro da capital Em uma diversidade cultural Eu sou de Equador Eu trabalho aqui na rua De Porto Alegre E a gente sobrevive, não? A gente gosta da música dos Andes Nós levamos a cultura de Equador Eu sou de Equador E fazemos a música tradicional A música dos Andes E sobrevivemos através da música Esse instrumento se chama Flauta de Pan Mais conhecido como Pan Club Porque faz a melodia do viento Eu sou Pietro Moro aqui em Porto Comecei esse trabalho Faz dois anos Morava em Buenos Aires Voltei pra cá E comecei a tocar na rua Ah, no começo Era meio difícil Porque era pouca gente tocando Agora tem uma galera O povo tá mais aberto Comecei a tocar Com o Pietro Que faz acho que uma semana A gente vai começar a viajar Agora Tipo, a gente foi pra Caxias Daí a gente tocou em Caxias Agora a gente vai pra Curitiba Só tocando blues E tipo assim Nem é pelo Mas é por viajar E conhecer pessoas novas Conhecer músicos novos E tipo Tá ligado Poder divulgar um pouco o trabalho Nós temos uma Uma diversidade de artistas E que nem sempre são valorizados Eu lido com Eu sou advogado E lido com dificuldades das pessoas Mas nas entrelinhas Do meu trabalho Eu me deleito Com essa música maravilhosa Essa diversidade Que nós temos aqui Que deveria ser mais aproveitada A gente gosta de viajar e tocar Tá ligado? Então a gente não tá muito Pelo dinheiro Ou pela fama Ou pelas minas Tá ligado? A gente tá por viajar E tocar juntos Tá ligado? Não é todo mundo Que abre a cabeça Tem uma visão diferente Para pra ver Tá ligado? Sabe? Tipo O que valoriza o trabalho Exatamente Tipo A gente só quer Homens, só quer tocar Tá ligado? Só quer tocar Só isso É o Hip Hop Cultura de Rua Mostrando pra você Que a cultura Ela tem raiz Tem história E o seguinte Não esquece de acessar Nossas redes sociais E entrar em contato com a gente E mandar o seu trabalho Aqui pro Hip Hop Cultura de Rua E faça como o Yoda Que mandou o seu release E mandou seus links E agora está aqui No programa cantando E é com ele Que nós vamos de mais som Yoda Beats Esse som aqui É muito especial pra mim Demorei Depois de dois anos Se inscrever uma letra Consegui pegar o papel A caneta Compor essa letra Que pra mim É muito importante Gostaria de compartilhar Com vocês Essa parada Tá ligado Irmão Desse jeito Aqui Tamo na casa Demonstrando ideologia Deus é a saída Irmão O caminho É desse jeito Irmão Podemos falhar Tá ligado A gente só tem uma chance Parada é mais ou menos assim Tá ligado Então vai Então vai Ideias voam entre parágrafos De apócrifos Putridas são as opiniões De um cara mórbido Rob viu que a vida Não valeu de nada Nem de ensinamento Que o passado Em geração Caíram no esquecimento Como sonhos que tivemos E nunca voltaram Justiça Paz e liberdade Que tanto buscávamos Agora é só matéria Comida e equipamento Será que ainda Acho o que fazer Com meu talento Que foi desperdiçado Nas madrugas Tentando os boom-bap Mas só que é trap Que os moleque escuta Então vê se me escuta É sem pederastia Não vendo meus valores Muito menos A ideologia Adquirida com o passar dos anos E com os meses Que levaram dias E também meus manos Pobres humanos Ricos de saúde Fracos de espírito Em busca de suas virtudes Perdidas desde o Gênesis O Frenese Revolucionista Na pegada de Sun Kennedy Querem te tirar Todo o conceito De existência Pra que sua plenitude Se torne uma decadência E toda sua essência Seja um fardo Junto aos vícios E todos os ofícios Que viraram sacrifícios Indícios de que algo Está por vir E que breve Encontraremos Todos que perdemos Dessa forma Creio que venceremos É isso mesmo rapá Todo mundo quer ir pro céu Mas ninguém quer morrer Tá ligado irmão? Uma parada estranha Tá ligado? Mas é uma parada Pra raciocinar E te demonstrar Que o caminho é só um Tá ligado irmão? A verdade é só uma Não podemos ficar De historinha no bagulho Temos que seguir o caminho Salvar os irmãos E trazer